Olá, eu sou o Flamengo e hoje iremos jogar Moonlighter! Esse daqui foi um presente do Anderson, do canal Level Hard Place e do Level Hard Unity. Cara, se puder, dá uma passadinha lá, que é um canal bem legal, focado em conteúdo do Nintendo Switch. Então, aí ele me deu uma chave, cara. Muito legal. Bora jogar esse Moonlighter. Estavam me falando bastante desse jogo e ele parece ser bem legal, cara. Na verdade, é difícil, recomendado. Eu vou do muito difícil. Eu vou só do muito difícil, né? Porque eu não vou peidar na farinha, não. Dentre as estrelas da noite, existe uma terra mais velha e puta merda, eu não consegui acabar de ler. Uma noite, labirintos cheios de tesouros extraordinários e criaturas que eu não consigo acabar de ler Foram chamados de masmorras estranhas, sempre oscilantes. Que merda, o texto tá passando muito rápido, eu não tô conseguindo acabar de ler. Vamos lá, no próximo texto eu leio. Entre os moradores, dois grupos se destacavam. Heróis e mercadores, glória e riqueza. Mas as masmorras se provaram perigosas e foram fechadas pelas vidas, ou pelas vidas perdidas. A vida se tornou difícil, sobretudo para o jovem dono da loja mais antiga que eu não acabei de ler. Há tanto sonhado em abrir a misteriosa quinta porta da masmorra. Caramba! Nossa, aí sou eu, né? Aí sou eu, meu amigo. Vambora. Deixa eu ver. Uh, carregando, carregando. Eu vou abrir a quinta porta da masmorra, hein? Ou seja, são cinco andares. Mas... Opa! Caramba, lembra muito o Isaac mesmo, bem que tinham me falado. Ah... E aí? Caramba, eu sou um... Eu sou um jovem de cabelo branco. Eu sou um jovem idoso. Certo? Mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 coração. Tiquititas. Ou o doge. Certo? Que nem o ganjão. Eu devia colocar no mesmo botão do... Mano. Só um minuto? Eu vou colocar no mesmo botão do ganjão, cara. Eu vou colocar o... Eu vou colocar no mesmo botão do ganjão, cara. Certo. Pronto. Coloquei no mesmo botão do ganjão. Assim, pelo menos, eu lembro, né? Fica bem mais fácil... Uh! Fica bem mais fácil eu usar um controle que eu já tô acostumado. Eita porra. E aí, cara? E aí? E aí? É... Aparentemente, não era... O X. L1. Ah! Eita porra! Eita! Oh, caramba, velho. Pior que ele me matou instantânea. Ai, que show de mortes, bicho! Uou! Pronto. Opa, pós-pote, pós-pote. Ah, aqui, ó. Mas diga onde você vai, que eu vou varrendo. Caramba, velho. Mas diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ó! Tisque, 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 tisque! Ô, bosta. Essa arma precisa carregar, velho. Ah! Tisque! Caralho. Nossa, cuidado. Ah! Tisque! Deixa eu ver. O foda aqui não é só apertar. Ah, aqui, ó. Ah, aqui é só apertar assim, velho. Então, ótimo. Vambora! Opa! Tisque! Calma aí! Ah! Blitzki! Ih! Toma! 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 Mas diga onde você vai, que eu vou varrendo. Eita porra. Ah, abre aqui. Chá, chá, rá, rá. Eu não faço ideia do que que é isso. Ah, não. Esse daqui é o meu inventário. Esse daqui que é o baú. Restos de fudição. Espada quebrada. Pega, pega. Pega, pega. Como que eu vou mover rápido todos? Pronto! Bem mais fácil. Deixa eu abrir esse daqui também, né? Que eu quero... Lute! Lute, 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 lute. Move tudo. Vou pegar tudo, né? O que que esse triângulo faz? Ah, o triângulo é inventário, né? Eita porra! Eita porra! Ah! Hoje não, guardião! Os caralho, velho! Ai! Eu tô ficando preso! Meu Deus! Nossa! O cara tá mijando em mim! O cara tá mijando em mim! Que caralho! Mano! Mano, mas que porra! Calma aí! Que puta porra! Tá travou! Meu Deus! Meu Deus, jogo! Ah, não. Você não travou, não, né? Ai, caralho! Eita porra! Mano! Eita! Tá mijando em mim, velho! Tô mijando em mim! Ah, mano. Não, não. Essa sala aqui não tinha como eu ganhar. Ah, não, mano! Como que eu vou ganhar? É, esse daí era uma sala que foi feita pra eu perder mesmo. Caramba! A sala é incho de água e me joga pra fora. Que da hora! Nossa, eu tô mortinho. Oh! Oh! Que que esse jovem aqui? Eu vou roubar ele! Que garoto triste! Completamente sozinho agora! Descanse um pouco! Eu estou aqui agora! Caramba, velho! Eu tomei no rabo! Mas também aquela sala não tinha como não, cara! Aquela sala era de fim de jogo, não é? Com certeza! É claro, tem um preço no cristal! É claro que tem um preço no cristal! Eu não poderia pegar de graça, sabe? Claro que teria um preço no cristal, né? Mesmo criança, mal sabe falar. Você se interessava pelas masmorras. Oh, WTF? Não há dúvidas! Você carrega a mesma obsessão do velho Pete! O Pete Caolho? Não! O Pete Caolho! Da onde que é esse Pete Caolho? Bom dia, garoto! Nossa, pequeno mercador! A boca ganhou mais do que aguentava! Boca ganhou um pênis gigante! Will, me escute! Por mais difícil que seja isso, você é o último de sua família! O único para dirigir a Moonlighter! Você não pode continuar se pressionando assim! Arriscar a sua vida por essa bobagem de quinta porta é tolice! Deixe isso! Encontre alguns artefatos e use o seu pingente para sair das masmorras. E, pelo amor da cratera, pare de usar essa vassoura! Seu louco! É perigoso ir sozinho! Pegue isso! Referência ao Lady of Zelda! Vai dar uma espada de madeira para mim, pô? Oh, ele não me deu uma espada de madeira! Muito bom! Também eu fui na masmorra com uma vassoura! Eu estava comendo cocô! O meu personagem estava comendo cocô, claramente, né? Certo! Ah, estou de vida cheia! Vou roubar o velho! Não, o velho é mó gente boa! Você precisa saber de duas coisas para vender suas mercadorias! Você precisa saber o valor de um item, bem como a sua demanda! Agora venha e abre a loja! E deixe seus ferguetes entrarem! Ah, que é minha loja! Segurei para abrir! E aí, parceiro? E aí? Ah, ela ficou feliz! Dá dinheiro? Não, não! Sem pagar, não! Ah, aí, ó! Pronto! Aí, opa! Aê, bicho! Você viu isso? É a melhor expressão que você pode esperar! O item não era tão caro para eles! Ou tão barato que afeta seus lucros! Tenha certeza de observar a expressão de seus clientes! Era assim? Caramba, que da hora, mano! Então, não é só um work-like! Você tem que... Você tem que... É, você tem que vender as coisas! Você tem uma lojinha também! E aí, cara? Beleza? Isso daí? Ó, um item bom! Ah, seu cuzão! Acho que não precisa dizer que aquele item estava acima do preço! Lição aprendida! Não, se estava acima do preço, vai você mesmo pegar, seu porcaria! Se inundar o mercado, terá que abaixar os preços! Ah, sim! O ponto é... Cobre caro quando a demanda for alta e o item for escasso! Pegue seu caderno de mercador! Deve conter toda a informação! Caramba, eu que vou colocar o preço também? Hum! Cadê meu caderno de mercador? Cadê meu caderno de mercador? Tá aqui? É esse? Você continua com o caderno de... Ah, tá aí... Tá comigo! Tá comigo o caderno, não tá? Deixa eu ver... Caderno de mercador... Caderno de mercador... R2... Ah, aqui, ó... Sim... Ah, aqui, ó... Sem de dinheiro... É um preço... É um preço bom pra isso... Ah, entendi... Deixa eu ver... Parece que o sol já acabou por hoje! Melhor eu ir embora! Você vai aprender mais por conta própria! Restaurar a glória desta loja! Esta responsabilidade cai sobre você! Você não é meu vovozinho? Está no seu sangue, Will! Deixe-nos orgulhosos! Enquanto isso, por que não experimenta sua nova espada? Masmorras são perigosas agora! Mas é quando se acha... Ah... É de noite que a masmorra fica da hora, mano! Agora vá! Esses velhos ossos precisam descansar! Uh, eu vou... Ó... Calma aí, defesa! E o capote não será tão próspero como antes! Mas muitos... Ó, é foda a falecer essa voz! Por um souvenir de galo, hein? Até mesmo nas masmorras fechadas! Sem velho sorte! Onde que fica a masmorra? Onde que fica? Não, eu vou... Eu vou pra masmorra, rapaz! É pra cá, né? É... Não! Cadê a masmorra? Na verdade... Eu tô cheio de coisa! É... Antes de... Mano, eu tenho uma... Ah, aqui! Ó a espadinha! Ó a espadinha! Não, eu vou colocar as coisas no meu... No meu... Na minha bag, velho! Eu tenho espaço limitado? Eu vou deixar aqui, ó! Ô bosta! Ô bosta! Ah! Não tem como! Não tem como! Deixa eu ver... Ahn... Opa! Aparentemente... Caralho! Eu achei que eu tinha bugado! Eu achei que eu tinha bugado! Acho que sempre que isso era um mercador... Mas... Nunca consegui um pingente! A maioria dos pingentes de hoje foram achados há tempos atrás das masmorras! Desde então... Blá 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 blá! Mano, mas onde que fica as mas... A mas... A masmorra! Tem encontrado algum artefato cultural nas masmorras, Will? Sempre acho fascinante como os itens... Os itens que encontram nas masmorras parecem pertencer a civilizações completamente distintas! Ahn... Eu não sei onde fica a masmorra! Aonde masmorra, masmorra! Masmorrinha, masmorrinha... Cadê? Ó, na verdade aqui, ó... Entrada para as masmorras... Isso! É pra cá mesmo! É pra cá mesmo, aparentemente! Vamos para as mas... Cadê? Ué! Tá fechado! Tá fechado! Masmorra do deserto! Apenas para heróis! Eu sou um herói! Masmorra, Tete! Entrada proibida! Proibida pra quem? Eu sou um herói! Masmorra da floresta! Para heróis! Cuidado, mercadores! Nossa! É aqui! Masmorra golem! Aberta para mercadores e heróis! Aê, rapaz! Masmorra golem! Let's go! É, eu vou ganhar dessa bosta, rapaz! Eu vou ganhar dessa bosta, meu amigo! Deixa eu ver... Opa! Certo? Masmorra golem! Um! Isso! Ó! Defesa, ataque! Vambora! Pra cá! Toma! Ou... Toma, meu garoto! Toma! Ô, caramba! Mano, eu não posso chegar muito... Ai, caramba! Mano, é a animação! A animação que tá pegando eu, sabe? Eu não tô acostumado com a animação tão demoradinha assim, gente! Certo? Pega uns garlinhos... Eu não tô acostumado mesmo com a animação tão demorada nos jogos! Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso! Ô, porra! Dá um ataque! Isso! Ah! Caralho! Toma! Oi! Toma! Ô, porra! Ô, merda! Ô, tá! Mano, ele tá atacando mais rápido esse cuzão, velho! Pronto! Flawless Victor! Não foi, né? Não foi, Flawless... É em dois! Aê, garoto! Eu recuperei minha medida, velho! Porra! Mano, ia ser da hora eu matar o mijão aqui, velho! Só que... Toma! Toma! Ai, cuzão! Boa, meu garoto! Pronto! Ai, caralho! Ah, mano... Eu tô de sacanagem! Só posso! Eu só posso estar de sacanagem, mas ele faz uma animação muito distinta, velho! Caramba! Acabou minhas potes! Ei! Que legal! Outra porra! Eu faço uma animação muito estranhinha, sabe? Eu não tô acostumado com isso! Ai, meu amigo! Vamos pra cima! Ô! Um shopping, então? Ué! Eu vendi... Eu comprei alguma coisa? Ah... Para alguém com mais sorte do que eu... Meu tempo é curto... Ah, estranha criatura no quarto ao lado me feriu... Meu pingente destruído na briga... Mas dê uma olhada! Acredito que eu estou melhor que ele, caralho! Ele me pegou... Ele me pegou espiando o próximo assalto do guardião... Deixou o gusetas cair e fugiu... É um belo de um mapa, diagrama... O que quer que seja... Eu estava certo! Me chamam de louco! Dizem que o louco Pete trocou as bolas! Pete é meu pai, certo? Alguma coisa assim! Mas eu estava certo! Cada guardião das masmorras... Um tipo de chave! Todos são ligados... Uh! Uh! A quinta porta de... É, vai demorar um pouco para eu conseguir pegar essas cinco portas, hein, velho? E esse... Ah, tem aqui, ó... Ó, 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 ó... O chefe vai me matar... Era para eu ter deixado todo mundo sair... Agora eu tenho que ir atrás dessa criatura que roubou minhas coisas! Ah, o chefe vai ficar irritado comigo... Ah, olha só... São cinco chaves... São quatro chaves... Agora eu entendi... Ah, agora eu entendi... O quê? Ah... What the fuck? Ah, isso daqui é para eu sair da masmorra, velho! Puta merda! Ah, não! Eu não quero ir para a cidade, velho! Ah, jogo! Ah, seu joguinho! Eu não quero ir para a mas... Ah, sai fora, velho! Eu quero voltar! Ô, velho! Ô, velho, caramba! Ah! O jovem proprietário da Moonlighter! Retornou! Você parece bem, finalmente... É... Ah, mardito, velho! Velho! Cala a boca! Eu quero voltar para a minha masmorra! Eu não quero ser um mercador! Quero ser um aventureiro! Sai fora, velho! Cuida da minha loja, você! Eu te contrato! E eu pego os itens e você vende, velho! Caralho! Velho Cadu! Ahn... Investimento... Investimentos? Ah! Eu tenho como investir nos outros! Funcionários! Forja do Falcão! As mazões estão ficando difíceis demais? Você está cansado da sua velhara? Oh! Eu quero! Ah, dinheiro! É, eu não tenho dinheiro para isso, né? Ahn... Interessante, meu amigo! Interessante esse bagulho da... Loja... Ahn... Caramba, mas é tudo muito caro! Caramba! O que que tem para um... Para um mercador humilde aqui como eu? O que que tem para um mercador humildezinho como eu aqui, velho? Porra! Não, eu vou vender as coisas! Eu preciso de dinheiro, né? Deixa eu ver... Colocar... Ahn... É aqui eu tenho que diminuir o preço, velho! Ó! Eu vou colocar... Só! Cento! Eu vou colocar 149! Promoçãozinha! Promoção! Promoção! 149! Certo! Agora sim! Agora, deixa eu ver o que que é isso! Pior que eu não sei o que que... Porra! Aqui! Videira! Barra de ferro! Cascalho! Videira! Pedra de molar! Hum... É... É... Espada quebrada! Reste de fundição! Pote antigo! Pote antigo! Pote antigo! Eu vou colocar o quê? Vou colocar o potinho por 20! 20! Vamos ver como é que é! Eu tenho que começar ganhando esse bagulho do... Vamos ver a barra de ferro! Eu vou colocar uma barra de ferro só pra ver o... Vou colocar 10zinho na barra de ferro! Acho que não deve ser muito caro! Ahn... Assim eu vou aumentando o preço! Sabe? E... Cascalho! Pedra de molar! Eu vou colocar 10zinho também só pra eu experimentar, sabe? O preço! Eu tenho que sentir o mercado, cara! Eu tenho que sentir o mercado! Vamos ver! Porque eu não faço ideia... É, então! Vamos lá! Agora eu tenho que abrir a loja! Vamos lá! E aí, parceiro? E aí, veinha? Ó! Pedra... Ó! Uma barra de ferro da hora, hein, veia? Ó! Puta merda, hein? Nossa, caramba! Tá cheia a minha loja! E aí, parceiro? Ó! Nossa, barrona de ferro, hein? Ó! Que da hora, cara! Ó! Caramba! Acho que eu coloquei muito barato! Eu acho que eu coloquei muito barato, velho! Né? Ó! Calma aí, calma aí! Como que fazia mesmo? Era o... Ah, não! É aqui! Ó! A barra de ferro... O cara fez um... O cara fez um... Como é que é o nome? Ele fez um... Tipo... Ele fez um bagulho como se fosse muito barato! Ou seja, dá pra eu vender bem mais caro essa bosta! É! Dá pra eu vender bem mais barato! Dá pra eu vender bem mais caro! Dá pra eu... Ó! Dá pra eu passar o rodo nos carinhas! Eu vou colocar no mínimo o dobro! Deixa eu ver! Ahn... Caramba, velho! Mas cadê minhas... Cadê as coisas? Ué! Ahn... Golem floresta... É! Tô no golem! Golem! Isso! É aqui! Ué! Mas cadê... Aqui, ó! Espada! Ahn... Aqui! Barra de ferro! 10 foi muito... É, não! Foi muito barato! Então, eu vou colocar aqui... Eu vou colocar uma barra de ferro! Tem que sentir o mercado, rapaz! Tem que sentir o mercado! 10 tava muito barato! Eu vou colocar 30! Vou colocar 30! Vou colocar 30! Pra ver, velho! Isso! Tem que sentir o mercado, rapaz! E aí, mulher? Compre um potinho? Caramba! Eu sou muito... Eu sou muito desgraçado! 149 não tá um bom preço pra aquela porra, não, mano! Não tá mesmo! Calma aí! Calma aí! Deixa eu... 149 não tá um bom preço pra isso, cara! Eu vendi... Ó! Eu vou abaixar pra 125! Pronto! Puta que pariu, mano! Eu tô vendendo tudo muito barato! Eu tô dando as minhas coisas pros caras! Deixa eu ver! A pedra é amolada! Também dá pra colocar por 30, hein, velho? Ó! Também dá pra colocar por 30 aqui, velho! Ó! Pronto! Assim dá pra eu sentir! Aí! Barra de ferro tá barata? Ah! Barra de ferro tá um bom preço! 30 por uma barra de ferro? Tá ótimo, parceiro! Deixa eu colocar aqui! Hehe! Deixa eu... Calma aí! Colocar rápido! Isso! Colocar rápido! Na verdade! Ô, caralho! Ô! Não, então! Tá bom, ó! Tá bom! Opa! Opa, mulher! Gostou do preço, hein! Eita! A barra de amolada tá muito cara! Ô, caralho! A barra de amolada tá muito cara! Caralho, velho! O pessoal não tá deixando... Opa! Calma aí! Ah! Eu vou colocar o quê? Vou colocar 15! Eu vou colocar 20! 20! 20 pela barra de amolada! Ahn... Pior que eu não... Aqui! Pote... Certo! Ih! Aê, garoto! Vai, ó! Negócio feito! Negócio trato feito, parceiro! Olha só! Boa, velhinha! Deixa eu ver aí, mulher! Você gostou? Caramba, velho! Eu vendi um vaso muito barato! Eu vendi um vaso muito barato, velho! Deixa eu ver! Ai, caramba! Eu preciso de mais coisas! Deixa eu ver! Eu vou colocar... Colocar rápido! Pronto! 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 E aí, cara? Gostou do preço? Putz, tá muito barato! Tá muito caro! Tá muito caro! Tá muito caro! Eu tenho que colocar por 15 unidade! 15 a unidade! Ótimo! Acho que agora tá um preço mais atrativo, hein! Mano, eu vou colocar... Eu vou colocar essas... Mano, tá foda, velho! Deixa eu ver quanto que eu coloco a unidade... Eu coloco por... Coloco por 15, velho! É uma videira só! Vamos lá! Eu tenho que testar o mercado, cara! Eu tenho que testar o mercado! Esse daqui eu coloco por 10... Assim eu vou ajustando, velho! Assim eu ajusto pra quando eu tiver um... Um preço mais daorinha, né, mano? 10zão! Tudo preço 10, por enquanto! E aí? Oh! Ela gostou do preço! A barra de amular tá um preço bom, cara! A barra de amular tá um preço bom, então... Eu não tenho mais! Eu não tenho mais! E aí, véia? Caramba, véia! Gostou da espada, hein! Caramba, tem um cara que parece ser importante agora! Deixa eu aumentar os preços! Mano, a espada eu vendi por 10 por um preço bom! Dá pra eu conseguir 25, mano! Dá pra eu conseguir 25 nessa espada, hein! E aí, parceiro? Boa! Só faturando! A videira tá muito cara, velho! A videira tá muito cara, eu vou abaixar pra 10! Isso! Cara, e aí? Você vai embora, cuzão? Vai, fica aí! Fica aí, ó! Ó o que a gente tem aqui, ó! Temos muitos produtos! Vou colocar essa gosma aqui e vou colocar por 15! É, vou colocar por 15, irmão! É, tá indo bem! Eu tô indo bem! Eu tô ganhando o preço das coisas! E aí, véio? Gostou da espada? Caramba, eu ainda vendi muito barato! 15 é um preço muito... Muito barato pela espada, velho! Espada quebrada! Certo? Deixa eu ver! Ô! Puta, a videira tá muito cara! Deixa eu ver a espada quebrada! Caramba, eu vendi por 25! Não, calma aí! Calma aí, calma aí! Eu vendi por 25 mesmo a espada quebrada e... Caralho! A espada quebrada dá pra eu conseguir mais! Dá pra eu conseguir no mínimo 50! É, eu tô dando a espada quebrada pros caras! Oh, rapaz! Não, a espada quebrada é 50! Pronto! A videira aqui não tá um preço bom! É, também é uma... É uma planta, né? Vou colocar 7! É 7 mesmo, caralho! Ah, último freguês, hein? Último freguês! Bora, parceiro! Ô, filha da puta! Ô, filha da puta! Volta aqui! Volta aqui! Eu abaixo o preço! Eu abaixo o preço, Zé Ruelo! 3zão! 3zão, rapaz! 3zão, bicho! 3zão! Ó, volta! Volta, cuzão! Volta! É um Zé Ruela mesmo! Pelo menos eu consegui bastante dinheiro, cara! Ó! Hum, consegui! Ô! Pior que eu peguei bem, velho! Eu peguei bem! Aqui! Certo! Aqui eu vou colocar... Mano, eu vou colocar meu inventário aqui! Vou ver rápido todos! Pá! Depois eu vou... É, então! Eu vou com o inventário vazio lá pra... Ahn... Sai! Bora! Bora! Para as... A ruína! Aí eu vou terminar o episódio, hein, cara! Vou pelo menos uma vez aqui na ruína sem ter que voltar! Porque eu não quero voltar, cara! Eu quero voltar! Eu não quero voltar! Vamos pra ruína dos golems! A masmorra dos golems! Ai, ai! Tô indo, hein! Vou indo! Vou conseguir uns loots bem daoras! E... Pô, é legal essa mecânica de você ter que vender o seu próprio equipamento, sabe? Não é só você chegar no shopping e alguém vender! The fuck? Ahn... Por quê? Por que nossos ferramentos continuam desaparecendo? Câmeras cheias de pedras preciosas permanecem tocadas! Mais salas e arcas com nossos ferramentos... Caramba! Tô tomando banhão! Um banhão gostosão! Tchutu-tchurururu! Tomei um banhãozão! Ô, porra! Nossa, velho! Ahn... Não! Eita, porra! Ah! Eu não caio se eu encostar! Eu fiquei com medo de eu cair se encostasse no bagulho, sabe? É, muito bom! Eu não vou cair! Eu não vou cair! Você vai se ferrar! Pronto, toma! 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 Ô, bosta! O bagulho caiu, velho! Tchutu-tchutu! Tchutu-tchutu! Eita, porra! Eita, porra! Eita, é o próximo andar, velho! Nossa, cara! Puta que lá merda! Eu nem explorei nada! Eita, porra! Esse é um dos itens mais estranhos que a criatura derrubou ao fugir! É, na verdade, bem valioso! Quase rico, literalmente! Para cada item que você coloca nesse dispositivo, um pouco de ouro sai! E é ótimo se você precisar usar o fingente numa emergência! Ahn... Agora eu entendi! Caramba, que da hora! É uma mecânica nova! Certo! Pegue e segure! É, eu coloco itens e sai ouro! Ou seja, eu já ganho ouro instantaneamente! Não preciso vender! Interessante, meu amigo! Interessante! Mas... Puta, acabou minha poção, velho! Ah, esse daqui é cura, velho! É cura! Eu não tenho cura! Quase me leva à loucura! Opa! Ô, bosta! É o mesmo botão que eu ataco, que eu leio! Ahn... Vambora! Pra cá! Eita, porra! O maguinho! Caralho! E aí, maguinho! Belezinha, meu parceiro! Ah! Tem que bater na bundinha dele! Cuchiqui-chiqui-chiqui! Cuchiqui-chiqui-chiqui! Cuchiqui-chiqui! Ai, caralho! Mano, ele dá muito dano de contato! Aô! Ô, caramba! Mano, eu não tenho poção! Eu não tenho poção, velho! Toma! Mano, é, velho! Eu tomei dano de contato pra caramba! Tcha-tcha-tchararam! Tchararam! Tchararam! Essa porra! Caralho, eu tô com medo dessa porra, velho! Caramba! Ih, safora o maguinho! Safora o maguinho! Ô, maguinho! Vai ficar assim pra sempre? Ele tá indo assim... Não! Parou, parou, parou! Parou de graça, maguinho! Parou de graça, né, maguinho? Caramba! Por que que eu tô enfrentando ali com uma faquinha de passar manteiga, velho? Caramba, o próximo andar é ali, velho! Vou tomar um banhinho! Um banhinho pra me curar! A água ficou podre! Nossa, velho! Eu devo ter mijado na água! Não é possível! Que a água ficou tão zoada assim do nada, sabe? Nossa, velho! What the fuck, velho? Ah! Mano, por que que tem esses helicópterinhos aqui? Pronto! Boa! Boa! Eu ia ser legal uma arma que tivesse um knockback maior Ai, caralho! Sabe? Uma arma que tivesse um knockbackzão da hora, mano Boa, garoto! Mano, eu vou focar os bichos mais bostinhas primeiro Depois eu tiro um x1zão com cima Com esse cavaleirão, velho Isso? Isso aí, depois eu tiro um x1zão com ele, velho Opa, porra! Opa, porra! Mano, calma aí Ah, eu consigo defender rápido Eu consigo defender rapidão, velho Ô Tá, porra! Pronto, é só pra eu É só pra eu não tomar o hit do nada, sabe? É só pra eu não tomar o hit do nada mesmo Boa, garoto! Deixa eu ver Ahn... Que porra é essa? Lâmpada de água Efeito da maldição... What the fuck? Efeito da maldição bloqueado Um item adjacente Caralho Que, que, que... Calma, calma aí Tinha um item aqui meio... Ao retornar Destrói um item na direção apontada Caralho! Mas que porra! É É, então, né? É, então, né? É só eu deixar ele longe dos outros itens Eita porra! Eita porra! Que merda é? Mano, eu tô com medo de entrar nisso E com razão! É a mão de chiclete! É a mão de chicletão! É a mão de chicletão, velho! Toma a mão de chiclet... Ah, eu posso dar mais de um hit! Vem aqui, mão de chicletão! Aqui, ó... Vem aqui, chicletão! Vem aqui, chicletão! 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 Boa, garoto! Vem aqui, chiclete! Eita, ela tá se mexendo agora, velho! Uh! Acabou? Já acabou, Jéssica? Deixa eu ver... Eita porra! Só o mijinho aqui, ó! Ô, garoto! Ô, garoto! Caramba, esse daí tá mijando mesmo, hein? Ó! Essa senhora, esse mijão, hein? Eita, porra! Para de mijar em mim, hein, Zeruela! Vai mijar na senhora sua mamãezinha! Ô, caramba! Mija na senhora sua mamãezinha querida! Caramba, pior que eu tenho que matar o mijão, velho! Ô, caramba! Sumija! Ô! Ah, mano! Ele mijou em mim, velho! Que cuzão! Ai, ai! Vamos pra cidade! Vamos pra cidade, velho! Que bosta, hein? Que... Que bosta, hein, velho! Ele mijou em mim, velho! Ele mijou em mim, esse Zeruela! E bem, esse vídeo vai ficando por aqui! Se você gostou, deixa o like, comente! E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias! Eu te vejo amanhã! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau.